Olá amigos da TV Impacto, estamos aqui com o doutor Daniel Freire, ele que atua na área previdenciária e ele vai falar um pouco do seguro defesa de 2015 e 2016 que por conta de uma portaria não foi pago para alguns, para muitos na verdade pescadores. Isso, exatamente Adriane, essa história já é bem antiga, os pescadores já tem ciência que em 2015 e 2016 não foi pago o seguro defesa por conta de uma portaria interministerial que suspendeu os pagamentos na época e desde lá foi protocolado junto na justiça uma ação direta de constitucionalidade para agotar que os pagamentos sejam afetuados e ela foi julgada agora em 2020 e se o pescador procurar a justiça federal ele vai ter sim o seu benefício pago com correção e juros E quais documentos o pescador que não recebeu ele precisa para ele dar entrada nesse pedido? Bom, o pescador que não recebeu até hoje as parcelas de 2015 e 2016 ele precisa ter seu RGP em dia o registro geral de pesca e as guias de recolhimento da época dos anos de 2015 e 2016, apenas isso. É importante que o pescador procure um profissional da área, o que o senhor aconselha sobre isso, doutor Daniel? Bom, o pescador ele tem, como essa história é bem antiga e ela vem se desenrolando desde 2015 e 2016 muitos pescadores já tentaram procurar alguns meios de receber esse benefício e até hoje não receberam e o que eu aconselho é que ele procure um profissional especializado em direito previdenciário que esse profissional vai pegar a causa dele e vai protocolar na justiça federal que só quem pode conceder esse benefício é um justiça federal Certo, e você que tem mais dúvidas sobre esse assunto poderá deixar o seu comentário, a sua dúvida no comentário e que o jornal entrará em contato com o doutor Daniel e ele vai responder as suas dúvidas Eu agradeço a sua presença doutor Daniel, eu quero agradecer aos telespectadores e até a próxima Obrigado